Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é quarta-feira, Natal tá chegando. E hoje é um daqueles dias que eu tô meio desanimada aqui em casa, sabe? Isso acontece aqui de vez em quando também. Acho que eu tô triste só assim... Não triste, eu tô um pouco triste, porque esse ano o Natal vai ser muito diferente aqui em casa. Mas a gente, infelizmente, não tá com a família, né? Como vocês sabem, meu irmão tá no Brasil e eu tô bem feliz por ele, mas ao mesmo tempo eu tô sentindo já assim. Ai, complicado. Lembro que eu falei num outro vídeo sobre como a gente costumava sempre passar o Natal juntos, né? Em família, na casa da mesma tia, com toda a família reunida e tal. Assim, bastante tradicional o nosso Natal. Ai, então... Não sei. Eu acho que é isso que tá me deixando assim, à medida que vai chegando mais perto do Natal eu vou... Mas... Só que dessa vez a gente vai... É a primeira vez que a gente vai passar com uma família que a gente nem conhece direito, sabe? A gente conheceu eles uma vez só na igreja e... Na verdade, assim, a gente tá super, super, super animado com receber eles aqui, conhecer eles e ouvir as histórias deles. E a gente acha que vai ser, assim, uma oportunidade ímpar, porque eles têm... A gente ouviu pouco da história deles só, assim, e já é de arrepiar, sabe? Eles são asilados aqui na Suíça, eles vêm do Irã e acabaram de ter um bebezinho, assim, nascido. Então a gente convidou eles pra virem aqui e eu acho que vai ser muito, vai ser, assim, muito especial ter eles aqui em casa. Mas, então, é só isso, assim, tô meio borocochou hoje. Aqui estou eu de novo filmando de dentro do carro. Parece que essa semana eu só filmo dentro do carro. Eu estou parada no trânsito, então eu resolvi falar com vocês, contar que o resto do dia foi um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, assim, um pouquinho. Assim tá melhor. Olha, vocês estão, assim, num lugar um pouco, se eu frear um pouquinho mais rápido, vocês caem. Então, se segurem. Fui no quiroprata hoje de novo. Aí eu cheguei no quiroprata, tirei uma foto, postei no Instagram falando Cada vez que eu venho aqui, eu tenho a impressão de que eu tô entrando numa sala de tortura. Aí eu mandei essa mensagem, ele entrou. Aí ele falou, deita aqui, como é que eu tô, como é que eu tava e tal. E falou, deita aqui, então, nessa mesa ou cama, cadeira, sei lá. E ele começou a prender as minhas pernas com fitas. Juro pra... Juro pra vocês, eu pensando, que que é isso que ele tá fazendo comigo, que horror, eu nunca vi isso. Enfim, prendeu as minhas pernas, assim, com fitas. E falou, agora eu vou esticar a sua coluna. Ah, meu chapéu, já começou a me vir aquelas imagens, assim, de tortura medieval, sabe, na cabeça. Cara, esticar o meu corpo, ele vai me cortar no meio aqui. Aí, exagerada. Aí tá, daí começou a puxar, empurrar, puxar, empurrar. E, na verdade, foi bem de leve, assim, não deu nada. Foi até, até, sei lá, gostoso não foi, mas... Enfim, foi tranquilo. Aí, ele me quebrou inteira de novo, estralou tudo hoje aqui, o pescoço, pra um lado, pro outro, as costas. Ui, dá um ruim até de lembrar. Terminou isso, ele falou, então, agora você pode vestir seu sapato de novo. E fica aqui, esperando que a minha assistente vai vir, tipo, buscar. Porque a gente vai fazer um tratamento elétrico. Eu não consigo nem falar sem rir. Um tratamento elétrico de choquinhos. Nossa, mãe, quando eu escrevi que eu achava que era tortura, eu não sabia o que tava me esperando ainda. E, na verdade, no final foi uma delícia. Foi como se fosse uma massagem. Enfim, essa foi a minha tarde de tortura. Que, no final, foi super gostoso. Oi, gente, tudo bem? Olha com quem eu tô. A gente tá passeando. Oi, eu sou a Carol. Prazer. Tudo bem? Adoro os vídeos de vocês, só fazona. Encontrei uma fã no shopping. Hoje vim aqui fazer umas compras de Natal. Agora ela tá me seguindo aqui, querendo passear comigo. Porque ela quer o autógrafo, ela gosta muito, gente. Ai, gente, ele é muito lindo. Ele é mais lindo pessoalmente do que nos vídeos. Hum, olha que legal isso. Olha esse chão. Que massa. O mapa da região onde a gente tá. E aqui em cima, no corredor. A gente tá vendo a mapa da ciência inteira, assim. Não, não é. Porque, ó, aqui em cima diz os lugares. É o mapa do Cantão de Ben, eu acho. Diz isso, aponta os lugares que você tá. Aqui, ó. Aqui é Interlaken. E Interlaken é aqui, ó. Que é uma cidade entre dois lagos. Que é o Lago de Thun e o Lago de Brindes. E é muito legal. Interlaken. Tchau. Tchau. Engraçado como o pessoal, com as crianças e adolescentes, normalmente, vê uma câmera querendo ficar dando tchau. Eles sabem que é preso, porque eles sabem que é preso. Encontramos nossos fãs aqui, estão pedindo pra ver o canal, dando oi. E agora eles vão participar com a gente. Tchau. Tchau. Como é que você está? Eu? Como é que está? Eu acho que é um pouco de um pouco de um dos anos. Você está bem? Você está bem? Você está bem lá? Olá! 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 Tchau! Tchau! Muito obrigado! Obrigada! Obrigada! Geralmente os adolescentes que entendem o que a gente está fazendo quando vem uma câmera. Vieram perguntar se a gente tem um canal. Pediram para a gente escrever o canal que a gente tinha. E eles estão seguindo o canal agora também. Eles vão dar uma olhada aqui que é. Muito legal! Até depois! Quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu estou aqui cozinhando para a nossa janta. E eu estava pensando nisso e pensando no Natal. Então eu queria saber o que vocês vão fazer no Natal. Vocês têm algum tipo de tradição? Vocês têm algum tipo de comida que vocês fazem todo ano? Conta para a gente. Esse ano a gente está se batendo um pouco. Porque nós mudamos o nosso estilo de vida. Nós somos agora veganos. E por causa disso. Não pode mais ter peru de Natal. Não pode mais ter tender no Natal. Então a gente está procurando receitas de todos os lados. Para ver o que a gente tem de possibilidade para fazer. Para receber as visitas que a gente vai ter. E também porque o nosso grupo de amigos vai fazer uma comemoração de Natal no dia 23. Nós não vamos poder comer o que eles vão comer lá. Eles vão fazer fondue. E a gente vai até só ficar olhando. Então estou aceitando sugestões. Escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês fazem no Natal. E se vocês têm alguma ideia de uma comida boa vegana que a gente possa fazer. Nós somos todos ouvidos. Vai ser muito bom ouvir de vocês. Obrigado. Posso ser grata mais uma vez por comida? Hoje a gente achou essas massinhas no mercado sem glúten. E vegano e tudo, tudo, tudo de bom. E agora a gente vai comer wraps com... Ei, está faltando feijão. Não esqueci o feijão. Ah, eu não acredito. Ó, o problema é resolvido aqui. A gente só esquentou um feijãozinho. Então, wraps é moda Dani. Janta rápida, fácil e saudável é... Massinha sem glúten. Um pouquinho de hummus. Espalha. Vou colocar um pouquinho de massa. Um pouquinho de salsa ardente. Um pouquinho de guacamole. Se você não sabe como fazer guacamole, vai lá no canal. que se chama Vivendo com Saúde. Olha na receita da batata com chili. Lá que eles te ensinam uma receita maravilhosa de guacamole. Aqui mais saladinha. E um feijãozinho. Um feijãozinho. Pronto. Enrola isso e come. E agora como que faz? Para não cair tudo para fora? Não faz, vai cair. Hummm. Gente, muito obrigada por assistirem o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Tchau. Calma. Então fala. Dia 24 vai ter sorteio. Quem ainda não se inscreveu. Se inscreve aí. A gente vai pôr um link aqui. E vamos lá. Vamos lá. Vamos participar. Que são presentinhos suíços que a gente escolheu de coração para vocês. Isso aí. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Um beijão. Até amanhã. Até. Tchau. Yes! Conseguimos falar tchau juntos. Tchau.